Olá queridos irmãos e irmãs, estamos aqui para mais um programa de segunda-feira em relação às almas do purgatório, como sempre fazemos. Hoje vamos trazer uma curiosidade acerca do purgatório em relação a Pentecostes. Antes, só explicitando, sabemos que o purgatório é aquele período em que a alma fica antes de entrar no céu. Sabemos que quando a pessoa morre ela vai diante do seu juízo pessoal, o juízo particular, onde ela receberá sua sentença, o inferno ou o céu. Se é o caso do céu, a maior parte das almas, elas deverão se purificar antes de entrar no paraíso. E esta purificação a igreja chama de purgatório, onde ela tem que pagar as penas temporais. A cada pecado que cometemos, existem aquelas penas que nós temos que satisfazer. Existem modos de satisfazer essas penas aqui na vida. Não precisamos esperar o purgatório para a satisfação das penas de nossos pecados. Essa satisfação é uma reparação do dano que foi feito. Então, por exemplo, existem meios como a penitência, a mortificação. A pessoa é mortificada, ela é penitente, ela vai até o final da vida, ela assume um papel de mortificação com essa intenção. A caridade, a pessoa é muito benevolente, ela ajuda o próximo, ela doa do seu próprio dinheiro, ela faz o sacrifício ali de ajudar outras pessoas. Também a caridade, ela está em relação ao ensinamento, ensinar a verdade, instruir, a própria oração, a dedicação integral à oração. Então, existem diversos meios em vida que a gente pode fazer para atenuar as nossas penas e o tempo também que ficaremos no purgatório, até mesmo entrar direto no céu. O caso do bom ladrão. Ele faz um ato de fé tão forte na presença do Cristo e aquele ato de fé converte o sacrifício de sua morte, obviamente, em redenção. E ele consegue, assim, entrar imediatamente no céu. Agora, na solenidade de Pentecostes, a igreja concede indulgência plenária a todos os católicos, seja para si mesmos ou para alguma alma do purgatório. O que isso significa? A indulgência plenária, se de fato a pessoa conseguiu a indulgência plenária, esta alma consegue entrar diretamente no céu, sem passar pelo purgatório, pela indulgência plenária. Olha que graça. Existem cinco passos, então, no caso de Pentecostes, para uma alma entrar diretamente no céu. Agora, um detalhe. Vocês podem estar se perguntando. A solenidade de Pentecostes foi ontem. Estamos já na segunda-feira. No caso daquelas pessoas que participam ou poderão participar de uma missa no rito tridentino, no rito antigo, essa semana, ainda estaremos nas oitavas de Pentecostes. Nós ainda estaremos na oitava de Pentecostes. Então, ainda dá para fazer esta indulgência, alcançar essa indulgência plenária. Aqueles que não estiverem à missa tradicional podem fazer, tendo em mente isso que a liturgia sempre celebrou, que foi a oitava de Pentecostes. Então, você tem a intenção de viver esta semana a oitava de Pentecostes, que, inclusive, foi vontade do Papa Paulo VI que não se retirasse da nova liturgia. Então, você pode formular essa intenção para alcançar essas indulgências que se concedem. A indulgência, então, tem cinco passos. Firme intenção de não voltar a cair mais em pecado, inclusive os veniais. Tem que dar esse primeiro passo. Confessar sacramentalmente todos os pecados. Está em estado de graça. Receber a Eucaristia. Rezar pelas intenções do Papa. E, durante a solenidade Pentecostes, na oitava, rezar ou cantar o hino Vene Creator, Espíritos. Então, são esses cinco passos para tirar, nesta semana, uma alma do purgatório. Então, talvez, você tenha alguma pessoa especial que acredita valer este sacrifício para tirá-lo do purgatório. Inclusive, você vai se beneficiar. Porque um dos propósitos é que você vai fazer o propósito de não cometer mais pecado grave e nem venial. Ou seja, seu amor por esta alma, pela sua mãe, pelo seu pai, que está lá no purgatório, é tão grande que você vai fazer uma violência contra si mesmo. Você vai se forçar a não cair em pecado, inclusive venial. Vai ser um ato de conversão. Então, nós nos combadecemos de tal maneira com estas almas, que são caras a nós, que geramos até intimamente dentro de nós um ato de conversão interior. Então, esse é o detalhe. Invoquemos o Espírito Santo para que traga refrigério para estas almas que estão no purgatório. Que elas possam receber esse alívio, uma consolação do céu. Uma coisa que podemos fazer também, que leva alívio para as almas do purgatório, é você rezar aquela oração, Vim de Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis. Rezar ela e pensar na alma do purgatório. As almas do purgatório em geral. Então, que esses fiéis sejam os fiéis do purgatório. E você pensa naquela pessoa específica, em quem você está pedindo ao Espírito Santo para levar a ela as consolações de Deus. Nós podemos fazer isto. E, sem dúvida, quando invocamos o Espírito Santo e pedimos o Espírito Santo sobre as almas do purgatório, ele é dado. E também, por causa das nossas orações e súplicas, o Espírito Santo poderá adiantar o processo de purificação dessas almas. Isso é muito importante. Jesus disse no Evangelho que todas as vezes que nós pedíssemos o Espírito Santo, o Pai daria. Ele não negaria. Todas as vezes. Significa que se a gente pedir cinquenta vezes o Espírito Santo, o Pai nos dará. Então, veja a graça que nós estamos perdendo para nós e também a graça que perdemos para as almas do purgatório que precisam desta purificação que o Espírito Santo poderá adiantar. Então, que nesta segunda-feira possamos nos lembrar das almas do purgatório e nesta oitava de Pentecostes, como era na antiga liturgia, viver estes mistérios de Deus, os dons do Espírito, os frutos do Espírito Santo que venham sobre as nossas almas pela força do próprio Espírito. Que os nossos fiéis defunstos descansem em paz. E aqui terminamos rezando a oração do Vene Creator em português. Vim de Espírito o Criador. Visitai as almas dos vossos fiéis. Enchei a graça do alto os corações que criastes. Sou chamado paráclito, consolador, dom do Deus Altíssimo, fonte viva, o fogo, a caridade, a unção espiritual. Vós que tem de sete dons, sois o dedo da direita de Deus, solene e promessa do Pai a inspirar nossas palavras. Acendei a luz para os sentidos, infundi o amor nos corações, fortalecei a fragilidade do nosso corpo com virtude para sempre. Afastai para longe o inimigo, trazei-nos sem demora a paz. Assim, guiados por vós, evitaremos todo o mal. Concedei-nos que por vós saibamos do Pai, conheçamos também o Filho, e em vós, Espírito de ambos, acreditemos em todo o tempo. Glória seja dada a Deus Pai, ao Filho que dos mortos ressuscitou, e também ao paráclito, por todos os séculos dos séculos. Amém.